O Rotary Club de Sandim fez um jantar de homenagem ao melhor aluno no ano letivo 2016-2017, no agrupamento de escolas Diogo de Macedo. Foi a 27 de setembro que o Vila Sandim recebeu a quarta edição destas homenagens, inseridas no mês dedicado à educação. Integra-se no mês da educação básica, que nós chamámos em termos rotários, e alfabetização. Portanto, está bem enquadrado, é neste mês que tentamos sempre homenagear a melhor aluna da escola que nos coube pela área geográfica que realmente nos encontramos. Este ano foi distinguida Raquel Pereira de Le Ver, que concluiu o ensino secundário naquele agrupamento com uma média de 19,1 valores. Sinto-me muito feliz e agradecida também, porque eu acho que este reconhecimento é algo que me faz sentir valorizada e, sei lá, eu sinto-me muito bem com isto, muito feliz. E qual o segredo para este sucesso? Tento ocupar o meu tempo da melhor forma possível e conjugar todas as atividades em que participo, não é? Mas não há segredo nenhum, é uma questão de organização. Fez toda a escolaridade neste agrupamento e, a propósito até deste evento que vai acontecer hoje, eu fui rever a ficha dela e desde o primeiro momento, de 2004 até ao último, de 2017, os registros que os seus professores fizeram foi sempre parabéns, Raquel, muito bem, muito esforço, bom trabalho, muitas qualidades. A família falou com um natural orgulho sobre a Raquel. Ela sempre teve um bocadinho o gosto pelos estudos e era uma aluna bastante interessada. Lógico que, assim, nós ajudámos tudo o que for preciso nela e demos todo o apoio. É meiga, simpática, sempre sorridente, tem sempre uma palavra amiga para nos dar. Mesmo que eu esteja triste ou ela triste ou mãe, não fiques triste, sempre, sempre carinhosa com nós. Tenho outras atividades e mesmo nelas ela sobressai-se, por isso acho que não é aquele rato fechado. Ela faz porque quer, porque gosta também e porque consegue. A noite contou ainda com uma palestra sobre a solidariedade na gestão escolar, orientada por Carlos Silva, diretor do Agrupamento de Escolas de Olhos Macedo, que todos os anos define um tema a trabalhar por todos os alunos do agrupamento. Há três anos atrás foi, com o pé na terra, a preocupação com todo o nosso planeta, com o nosso ecossistema, com tudo aquilo que nos rodeia. No segundo ano foi o tema olhar o outro, preocupação com o outro, e aqui a solidariedade é um dos aspectos desse tema. Como é que eu melhoro o outro, como é que eu me preocupo com o outro, no sentido de o ajudar, de facilitar o seu crescimento. E o ano passado foi o melhor de mim. O Rotary Club de Sandinho marcou assim o seu mês dedicado à educação. Os rotários sandinenses estão sempre abertos a novos membros.